Pessoal, pra começar bem a semana, o programa Linha Aberta recebe nesta segunda-feira o humorista Rafael Negro. Tem até um vídeo dele aqui. Ô Rafael, faz um vídeo aí, mas como diz o William Bonner, faz deitado. Fala galera ligada no Giro Mix com o Vander Luiz. O Vander Luiz falou assim, Rafael, grava deitado, eu tô deitado, Vander. Hoje, a partir das quatro horas no Giro Mix, tudo sobre comédia, o show de comédia com Paulinho Serra, Rogério Morgado e Rodrigo Marques, no CEMEC em Mairinque. Tudo sobre comédia e stand-up a partir das quatro horas no Giro Mix com o Vander Luiz. E Rafael, segue deitado. Ah, e eu também vou contar umas piadinhas, viu? Se fosse você, eu não perdia não, viu? E aí E aí